Fala aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu descobri a combinação do track, mas eu não tenho nenhum dos dois monstros, então só no evento fora da temporada ou no final do ano que vem, eu vou tentar fazer o track novamente, porque pra fazer o track é o inchador mais o armadilha espiã, e eu não tenho nenhum dos dois, e eu não tenho nem os monstros de dois elementos da ilha completa. Tem que fazer ainda aqui o arranca-rinco, e aí eu acho que só né, e hoje também temos o Matraca, seja muito bem-vindo na ilha Matraca, vamos dar um nomezinho aqui pra ele, calma aí galera, eu vou cortar pra não demorar muito, vamos lá então galera, botei aqui o nome dele, quem conhece conhece esse nome aqui, é nome de jogador de futebol, então vamos lá, vamos lá então aqui no Matraca o nome dele. Tô com a garganta rouca, nossa três faixas, ele é tipo, o nome dele é bem parecido com o do Marraca né, mas diferente é Matraca. Então tá galera, vou abrir só a primeira faixa dele, porque a segunda deve ser igual, a terceira também, deixa eu arrumar aqui a segunda. É a mesma coisa, só que só muda as cores e, deixa eu tirar o som novamente, só muda provavelmente a cor e toma, como é que eu posso falar? Ele vai abaixando assim, aumentando de novo, mais ou menos assim. Agora, temos um monstro novo pra fazer, que é o Arranca Rinco, que é o elemento de fogo, mais o elemento de brilho. Veio aqui a Kainer já, mas, é isso, agora vamos esperar o outro dia né, pra tentar fazer. Na verdade, mais tarde eu vou ver se eu consigo fazer o Arranca Rinco. Eu sei que eu tô falando tudo errado galera, mas me desculpem da, que eu não tenho muito o que falar. Obrigado aí ao P.G. Weverton com o Slemetocha, obrigado também ao Minex com o Slemetocha, obrigado aí ao Júlio Gamer. E galera, lançou os novos episódios de One Piece e agora eu tô assistindo uns 20 por dia. Eu não quero terminar tão cedo, mas eu quero terminar. Então tá, vamos lá então, fazer aqui mais um cornocelo. Se visse um fantominho ia ser bonito hein. Ele é de frio, uma ilha que eu menos importo. Vamos lá, vender aqui o tambor tronco. Obrigado aí ao Minex com o Slemetocha. Obrigado ao F.V. de Job, alguma coisa de gudilha. Vou visitar sua ilha no próximo vídeo tá, de Job. Esse vídeo aqui eu comecei assim, sem muito... Tá vendo uma coisa aqui. Sem muito, como é que eu posso falar? É... Uma ideia de vídeo. Eu só comecei assim pra mostrar as novidades mesmo. Mas o próximo vídeo é do visitar sua ilha. E galera, hoje tem muito monstro pra gente ver. Vamos lá então galera. Vamos tentar aqui novamente fazer o nosso querido Riff. Conseguimos. Aqui ó, eu vou... Eu não tô conseguindo fazer o bate-carapaça. Tá, não tem nada aqui né. Então vamos lá. Passo o Pio Flau pra cá. E vem. Quer ver que vai vir? Vai vir mais um Pio Flau. Mas tá bom. Ilha de Terra. Vamos lá então galera. Obrigado ao PG Plante. Obrigado ao BPN. Enfim. Vamos retirar aqui. Tchau Pompom. Tô tentando fazer o bate-carapaça aqui nessa ilha né. Não, bate-carapaça não. A abelha é besteira. Moleque, ô. Vem a deixar o Pio Flau 4. Vamos lá então galera. Vamos ver o que eu posso fazer. Tentando fazer. É justo. Não sei o que eu fiz, tá? Eu apenas botei uma combinação ali. O As de Fogo. Melha que eu tô tendo muita sorte. Tô conseguindo muitos espirradores. Mas não tenho camas suficientes. Obrigado aí ao Fai 2.0. Obrigado aí ao Gabriel. Obrigado aí ao PG Plante. Obrigado ao Alisson Daniel. Vamos aqui passar o tambor tronco pra cá. Vai, vai ver o espirrador agora, ó. Eu não tô conseguindo prever hoje as coisas. Vai, eu come, tiremato. Vida de luz. Aqui eu já passei, né? Ele é psíquica. Vamos lá que tem novidades. Acho que não. Aqui, ó. Pancadores na ilha. Vamos escutar o som dele. Vamos lá então, galera. Vamos escutar aqui o som dele. Como é que vocês acham que vão ser? Coitados. Eles ficam batendo a cabeça na pedra. Mas o som deles é legal. Meio que uma batida. Vamos lá então. O que eu tô tentando fazer? Tá, eu sei que eu mostro os três elementos. Não, veio o Peixãozol agora. Vamos lá então, Ilha de Fadas. Olha, galera. Então, finalmente, completamos a ilha. E agora dá pra escutar o som completo da ilha, né? Então vamos escutar então. Pera, deixa eu ver se eu completei mesmo. Olha aí, aqui, ó. Coleção. Colossos comuns. Raro não muda som. E é isso. Vamos lá então, galera. Vamos escutar o som da ilha. Vamos lá então, galera. Vamos escutar o som da ilha. Então é isso, galera. Esse é o som da ilha. Muito bom o som. É aquele som assim, alegre, né? Uma ilha alegre, fadas. Então vamos lá. Aqui temos agora o nosso amiguinho cantarolador. Eita, galera. Tô ansioso pra escutar o som dele. Vamos lá então, escutar. Olha. Pra mim ele vai fazer um som parecido com o do mamutinho. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Deixa eu passar. Vai lá. Meu Deus do céu, nada a ver com o que eu falei. Ele faz só um hanham. Som curto. Vamos lá então. Aqui pegar... Nossa, galera. Eu tô conseguindo muito o relíquia. Vamos lá então. Nem sei o que eu tô fazendo, mas eu fiz de novo. Cantarolador é três elementos, né? Meu primeiro três elementos dessa ilha. As carbachas vão pular porque é uma das ilhas mais inúteis que eu acho que tem no jogo. Vamos lá então, acabou a nacional. Vou limpar ela no próximo vídeo. Vou tentar trazê-la limpa, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer da escola. Ah, que tristeza, galera. Vamos lá. Olha. Veio o colinho do ninho. Eu acho que o colinho do ninho é 19 horas. Uma ilha etérica, então. Vem daí que... Passar pra cá esse vampiro ranzinza. Pão, 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 pão. Tarararam. Brincadeu, BPN Finks e Metocha. Galera, eu tô quase já... Vou comprar a minha Ubi Box. 150 mil cacos elas. E que finalmente, galera, Languiposa. Depois de tanto tempo, eu finalmente consegui ela. No vídeo de hoje eu vou tentar... Não, eu vou ter que gastar 10 milhões de comida. 10 milhões de dinheiro. Vamos agora que então está escutando o som da Languiposa. Vamos lá então. Quase completando a ilha mítica. Vai ser, eu acho que é a minha segunda ilha completa. É, meio que ela balançando assim os brinquedos, né? Então tá. Vamos lá então. Vamos... 10 diamantes. Meu Deus, galera, é muito diamante. Santuário mágico que eu tô tendo mais sorte agora ultimamente. Obrigado aí a ninguém que se dê minha tocha. Falei, nossa, eu vou te vender, né, cara? Putz, não, eu não vou ficar ocupando espaço na ilha. Esse daqui eu coloco na ilha. Esse daqui eu vou colocar. Vamos lá então. Tomara, me desejem sorte e... É, não veio sorte. Vamos lá então. Ubica e Choblins. Parei com a minha farm de libelos. Infelizmente eu parei. Eu parei por causa dos eventos sazonais que eu tava tendo, aí tive que parar. Então tá, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Falou, foi. E tem uma coisa ainda pra fazer aqui no final, galera. Por que que eu vim nessa ilha, hein? Vim nele de planta. Vamos lá pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Que isso? Fazer aqui 10 milhões de comida. Fazer a grande salada. Agora tô rico. Obrigada, eu peixe e planta. Falou, fui e valeu.